E pessoal, se vocês querem ganhar um item exclusivo por semana Se vocês querem ganhar um item exclusivo por semana, é só verem aqui na loja de item exclusivo por portmite E se avesarem apoiar o criador e escreverem a minha texta de apoiador, que é isso E se vocês querem aceitar, eu falo, já está Agora vocês podem estar a fazer um sorteio de uma pequena semana E agora este vídeo que eu vou estar a surtear vai ser aqui o peixoto Se você não curtir muito este peixoto, por acaso Então, eu vou comprar reba e depois vou comprar este peixoto Este peixoto vai ser o peixoto Claro, vai comprar para mim e vai surtear o peixoto Então, se vocês curtiram este vídeo, é só apoiarem o negócio Então, eu vou fazer uma dica Tá pessoal, só tudo Agora escutem para o vídeo Será que tem que fazer a outra coisa? Será? Não, é certo Não, é certo É, tá Olá pessoal Eu sou a Entei Gamer e estamos aqui com mais um vídeo para vocês E um pessoal adotamente no vídeo de hoje É um serviço para gravar um vídeozinho de Fortnite Fáooooliee Fortnite Mas e-ah Antes de começarmos eu soube o Fortnite Deixem-se a próxima atenção, se inscrevam no canal E ativem as notificações que eu apresento as vídeos antes de soz E é isso, agora se eu damos a pincel Agora vamos começar E-ah, vamos começar Umas duas notícias fantásticas, estou até pronta a este filme, já vos disse no início do vídeo, apoiem-me na loja de Itens que acerteio, mas vou-vos dizer uma coisa também muito boa, como é Natal pessoal, como vai ser Natal na próxima season, na season 2 do capítulo 2, como nessa season vai ser Natal, o passo de batalha da próxima season vai estar de graça, por causa que é Natal. Quando é Natal, o presente que é épico, ganhamos danos, é termos o passo de batalha de graça, é só computarmos os desafios para subirmos as toyers, para ganharmos as skins e essas coisas assim. E se o passo de batalha for bom, eu vou tentar computá-lo, por acaso. Mas pessoal, também não se preocupem, porque também está aí a sortear skins, pois aí não tem. Ah, pessoal, de semana em semana, pessoal, vocês podem estar com o seu super super, e por uma vinda, pessoal, vocês não ganharem nesta semana, ou mas assim, vocês podem, mas vocês continuem a utilizar a tag de apoiador, porque podem também conseguir, podem conseguir ganhar, ganhar, né, na próxima semana, porque é sempre atentado. Ok, vamos para o seu super 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 Eles estão aqui a fazer o perfecto timing Boing, 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 boing Não, não, vamos para a planeta arrebaixada Aqui de noite no Fortnite e as coisas... Rap do Fortnite O分 o Fortnite Eles teriam que vir no Fortnite Eu queria pegar o bão E apanhar o baú Abraí a lume da Já estava a ver o baú E quando eu ia aterrar Apanharam-me Só tinha uma picareta, não conseguia matar, estava a ser hum 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 Ok pessoal, estamos a falar um pouco sobre este rap Pessoal, quando chegarmos a deixar um pouco, faltamos só 10 subs para o Xen Então quando chegamos ao Xen, o que vamos fazer pessoal? Adivinhem? Um rap de 100 subs, não é um rap de Fortnite Ou então se vocês quiserem, vamos fazer um rap de Fortnite se vocês quiserem pessoal, claro Deixem nos comentários que querem rap de 100 subs ou rap de Fortnite Pega um pouco ao som da televisão, só para eu ouvir os passos Isto está aqui um lugar muito perto Ah, eu disse que estava aqui um lugar muito perto Mano, se eu não tivesse a aumentar o som da televisão, eu deveria ter um risco, literalmente foi Eu podia ter morrido, se eu não tivesse a aumentar o som Por causa que se eu não tivesse a aumentar o som, eu tinha o som bem baixo Se eu não tivesse a aumentar o som, eu podia ter morrido por causa Por causa que não havia os passos, não é pessoal? Não, 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 não Não, 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 não E agora eu vou levar a bazooka da Taduras Só vai curar Estás a brincar que só caiu uma pessoa comigo aqui em Alameda, não é? Quer dizer, é claro que caiu mais, mas estás a brincar que já limparam a cidade. Ah não, não limparam-se porque eu estou a ouvir passos. Já os vi. Manu, onde é que está? Onde é que estou? Manu, estou me derrindo. Ok. Erra. Vamos lá. Eu não estou muito... Eu não estou muito material. Eu até podia estar mais full por acaso. Eu não estou muito material, pronto. Pode dizer que não estou. Eu não estou muito material. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Vamos lá. A bazuca dataduras é a minha única salva-vidas. Por que há? É porque é mesmo. A minha única salva-vidas. O que é eu? Ah, balas de S&G. Daqui a pouco. Balas de S&G. Mas eu vi que havia mais pessoas aqui. O que é que há? Mais pessoas aqui. Um airdrop. Ok. Eu vou trocar. Agora. Eu sou por causa que a bazuca dataduras, tipo... Já sei que eu preciso de uma Sniper. Mas a bazuca dataduras ocupa dois... Dois slots. Se eu achar alguma cura, ou medikit, ou se assim... Eu depois levo-me na minha última slot. Ah, bom. Agora vou para um airdrop. É claro que o airdrop vai ter medikit. Não há pessoa mais da que eu. Porque é claro. Não, mas também não posso dizer que estou. Ah, escara épica. 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 Olha, bom, neste sítio tu ficas fumadeira, literalmente. Se vocês duvidam que neste sítio tu ficas fumadeira, querem ver, pessoal. Olhem aqui. Querem ver que tu fuma madeira? Puta. Parem de me convidar. Agora é que descobriram que eu estou online. Quando eu não estava a gravar, que eu estava online, quando eu não estava a gravar, é que não me convidavam. Mas agora é que eu estou a gravar, é que me querem convidar. Ó, o que é que vocês ficam fumadeira? Vão ficar várias coisas dessas. Vão ficar vocês partirem. Vão ficar as coisas dessas. O que é material. Olhem aqui o que fica a boi de fumadeira, boy. Olhem aqui o que fica a fumadeira. É que eu estou literalmente. Querem ver ou eu já acho que já era 9% de material? Ah, é 9% de fumadeira. Querem, boy. Ó, vou para ali, já vou ficar fumadeira. Já vou ficar fumadeira, boy. Isto aqui dá boi a material. Mini? Mini-shildes. Uou, quando há mini-shildes? Olhem aqui. Por que é que está uma arma a flutuar? Ah, ok. Isto é do além. Mas pronto. Olhem só. Ó, vou ficar fumadeira. Ah, aperto. Eu já vou ficar fumadeira. Como vocês estão a ver. Vocês dividavam. Vocês dividavam. Vocês dividavam. Vocês já são 999 de material, não era? Ai, material de madeira, não era? Pronto. Já cheguei ao limite. Olhem aqui. Já nem me deixei apanhar mais. É isso, daqui vocês ficam fumadeira, boy. Sabem quem é que me dissiste? O Anjo. Ah, oito é que nós não gravamos. Oito também não está online. Cala lá, madeira. Opa. Eu não preciso de material. Vim ali, parti madeira para ocupar tempo. Parece que eu não era o único que estava no sítio fumadeira. Toma. Pessoal, eu não era o único que estava no sítio fumadeira. Pô, olha as bolas que eu tenho. Chefe, eu sou 99. E aí é puto. Eu não tinha boas balas. E ainda por cima vai para o sítio fumadeira. Pampi, minha linda pampi. Minha linda pampi azul. Adivinhem de que cor é que está o meu comando? Da PS4. Está azul. Exatamente. Espera. Pula. Exatamente. Não, não faço ainda us dzieci. Por. Eu queria que tivesse aqui o alvo, e esse é mais fixe. Mas vamos ao nosso gajo. Será que nós fazemos Vittari Royale? Não sei se é a BDA. Pois não, não, não. Ah, está um gajo. Estou a fazer uma assinatura. Quer dizer, o gajo é próximo. Tchê, isto é um e dois aliás. Isto é um e a fight. Vamos a fugir. É, putz, mas é que tipo, estamos a assinar barbos. Vamos lá. E aí. OBOALHO,oolho,pac? Tá meio a pôr trepo? Eia, eia boy! Fico a dez de vida, putz! Eia, mano! Fico a dez de vida! E a produt Chrys. Erapça o que eu tava aателиdrou! E também porque pôs trevo, eu não me podia mover Senão já morria, não é? Tipo... Fala-me de lá, que raio! Mas bom pessoal, este foi o vídeo, espero que vos tivessem obrigado por terem visto Me deixem ao vosso likezão, se inscrevam no canal e no ativem as notificações para receber estes vídeos novos E pronto pessoal, tchau! Fui! Tchau, tchau!